É hora da rodada da noite Como sempre, Léo Lins e Murilo Couto Já já o Murilo Couto, eu quero saber Sobre a sensação Mas antes que... Não, não, eu ainda tô um pouco confuso Eu quero que você me conte já já Mas agora, falando pra vocês que Rodrigo Cárceres está aqui Rodrigo Cárceres, não tem nada Você é o cover oficial do Zacarias Isso mesmo, eu vou aqui só mostrar aqui pra vocês Obrigado Na verdade, né, na verdade O cover tá um pouquinho gordinho, grandinho Mas porque a margem de erro que a gente tá tendo no Brasil não importa, né Tá tudo certo Na verdade, né, eu só vim dar uma dica pra vocês Aqui do negócio tecnológico que eu trouxe Ele vai lançar no final de novembro um aparelhinho Você instalou no seu computador, ele vai ficar mais íntimo de você Mais puxado pro homem, pra mulher, pro boiola, tanto faz Por exemplo, é verdade Quer descobrir se seu computador é mais puxado pro boiola? Deixa dois computadores ligados o mês inteiro O que queimar o cooler de manhã é o viádio Edson Doave, um muçul moderno está do lado Edson Doave, comediante de Brasília Você faz piada de negro no seu show ou tem medo de ser processado por você mesmo? É verdade O brasileiro já é muito racista Eu aprendi isso desde cedo Meu primeiro dia de aula, o professor Edinho, vai pro quadro negro Primeira entrevista de emprego Você quer um cafezinho preto? Sai com os amigos, dá problema no ca... Hum, pega lá o macaco Olha, antes de ir pro primeiro tema Eu preciso, tá me corroendo Eu preciso saber, eu não falei com ele desde então Murilo Couto Murilo Couto Minutos atrás, você realizou um sonho Um sonho de criança A gente colocou você pra fazer isso aqui Pra fazer a demonstração Porque há anos, desde que isso surgiu na internet Anos, bota anos Bota anos Você sempre quis saber Eu tô com cheiro aqui Cheio de anos Qual é a sensação Qual é a sensação De tomar uma surra de bunda Murilo É uma sensação muito confusa Que mistura um pouco de medo Um pouco de tensão E muito amor Eu senti a bunda bater assim com muita força E eu tava com muito medo mesmo Eu falei, cuidado com o meu nariz Não vai quebrar meu nariz Eu pedi pra ela Mas ela é uma profissional E ela é extremamente inteligente Ela calcula exatamente o vão Entre as duas bundas no nariz Aqui, ó Então não machucou nada É perfeito assim, é físico Eu tô muito feliz Sendo o que aconteceu É uma experiência válida E quem puder ter a chance na vida Por favor, faça a surra de bunda Eu recomendo A dificuldade é quase como a de pousar lá no cometa Ela tem esse mesmo tipo de... Exatamente Ela podia estar na NASA Ela podia estar É preciso É preciso É preciso Ué Mas por que que ela na própria espaçonave Leva os astronautas naquela bunda Até onde precisa, não é? Se joga essa bunda no comete Até onde a gente vai ver os ETs chegando tudo A gente vai ver a vida na terra As bunda lá, vamos ETs, telefone pra minha casa Já vai com dedinhos Vamos logo pro primeiro assunto Um touro está com os dias contados Na Irlanda É doido É doido isso, né? Porque o touro... É isso, meu O touro devia estar comendo todo mundo Mas na verdade está dando a bunda Ele não devia estar aí Ele devia estar numa novela na Globo lá Ele devia... Até ele lá ser galã, né? Fazer vários personagens O rei do gado O rei do gado O rei do gado É o touro bandido Agora eu acho o cúmulo Porque o criador do touro Quer matar o touro Só porque o touro é viado Quer dizer, se é chifrudo e viado Ele quer matar Manda ele trabalhar na fazenda da Record Tem um monte pra ele matar lá, velho E se ele ainda matar chifrudo Gay e cheirador Bota ele no Projac Que não sobra nenhum artista Quer dizer, vira a rede de TV É o Edson, você já desencanou De ir pra Globo, né? Você já está falando... Já tem o Lazaro Rambos Você já vem aí Eu vou falar do gulo já Ninguém me chama mesmo Eu vou vir aqui e falar do gulo Tá certo Você desencanou Esse aí não cai pra Globo Na verdade, eu acho que assim Esse touro, na verdade Pô, ele deixa... Acho que é muito preconceito Até com o animal aqui Deixa o touro Quer dar? Dá Quer comer? Come Aliás, esse touro podia fazer um... Um bem útil para o Klein Que faz tempo que não pega ninguém, né? Quem sabe pode usar... A controvérsia Porra, Klein Porra, Klein Porra, Klein Porra, porra Porra, Klein Achava que eu só detilhava a guitarra Quem sabe o tourinho? Um cara que ganha a vida Sendo o Zacarias Gordo te zoando, Klein Pô, chegou, hein? Estou em paz O Zacarias daqui, meu terapístico, meu amor Não, eu vou botar assunto O que vocês querem falar mais do que eu? Cara, eu só acho o seguinte Você vê que no mundo do sertanejo Até o touro já assumiu que é gay E o Lua Santana diz que pega a mulher Porra Agora eu acho o seguinte... Até o touro já falou Eu acho o seguinte Cara, eu só podia pensar em ajudar a causa gay Você pega, por exemplo Tinha a música Atirei o Pó no Gato Tiraram a história de violência Para poder ajudar os animais Imaginando as crianças cantando Boi, boi, boi Boi da cara preta Só come menino Pois tem medo de bússia E tá lá Tá aqui na sala ajudando na causa, velho Eu gostei Eu gostei que o fazendeiro falou assim O fazendeiro falou Eu aceito a opção sexual do boi Mas vamos sacrificá-lo Eu aceito, mas vamos matar O que é fazendeiro? Você é pastor, cara Eu sei que você é viado Mas você vai pro inferno, mãe E vai morrer O dono da fazenda perdeu dinheiro Porque não recriou o gado Não deu leite Ele só se ferrou Pra piorar a fazenda dele Só falta o Brito Júnior apresentar Próximo assunto Um manuscrito de mais de mil anos Afirma Mas todo ano surgem dois manuscritos Todo dia Todo ano é super interessante Tem uma capa sobre um manuscrito Que surgiu falando isso Mas vamos lá Eles sempre traduzem a língua nova Sobre Jesus Um manuscrito de mais de mil anos Afirma que Jesus foi papai Maria Magdalena ainda Toda hora Toda hora É o Jesus Ah, esse aí Esse aí Pra o pessoal saber É o de verdade, né? Eles tão falando do Jesus Toda hora Eles acham Novidades da vida de Jesus Jesus casou Jesus teve filho Anos que vem Eles vão achar Jesus lançava break Que era consultor jequitinho Tudo bizarro Tudo bizarro Cara, Jesus Jesus pegando mulher Eu acho que se isso fosse hoje em dia Léo Dias era o Judas Ele ia ficar fotografando Já cagoendo a Jesus É o de verdade Olha o que? Olha o que? Esse Léo Lins Agora eu fico pensando assim Tá, tudo bem Jesus casou com Maria Magdalena Mas eu me pergunto O casamento foi antes ou depois da crucificação? Porque isso define alguma coisa Se fosse depois da crucificação Ele ia falar Maria Magdalena Você quer casar? Ai droga Caiu de novo o anel Ai droga Caiu de novo o anel Eu não acredito muito nesse negócio Que Jesus teve filho Mas se ele tivesse filho Eu fiquei imaginando Como é que seria Uma situação Por exemplo Jesus tá lá Aí chega o Pedrão E aí Jesus, beleza? Porque sabia que você tava com um filho pequeno E aí ele já tá andando Andando sobre a terra não Mas sobre as águas Tá com uma beleza Mas o que o Zacarias falaria? Eu sempre quero saber a opinião do Zacarias É importante o Zacarias O que o Zacarias acha? O Zacarias acha um minuto Tá meio torto Tá aqui? Pena aí Então Tem uma outra coisa Imagina só Jesus estava sendo O filhinho de Jesus Estava lá na escola Aí chegou o papai Falando pro Jesus Papai O pessoal aqui da escola Tá me zoando Porque eu não conheço o vovô Aí falou assim Quer falar com o papai? Filho Então vamos lá Acompanhe comigo Pai nosso que sai do céu Entenderam? Não Olha Esse foi o Edinho que me passeou Tá bom Eu vou ficar de Zacarias Então O que é a cara do Zacarias Quando se fode Igual agora? Exatamente Faltou só a torta Isso Boa Cara Eu não acho Sinceramente Nada contra Mas eu não acho Que Jesus casou Por um motivo simples Eu não consigo imaginar Jesus na despedida de solteiro Qualquer hora Eu vou traduzir isso daí também Capítulo 27 Versículo 8 Vai começar a putaria Se beber Não casa na Galileia Eu não consigo imaginar Jesus e os discípulos Traz água Que eu vou transformar Em vinho pra geral A stripper fala pra ele Jesus Mas não tá subindo Calma Ele põe a mão na cabeça Agora levanta e anda Agora eu tô confessando assim Cara Jesus casar Beleza Agora eu acho Que ele não teve filho Porque Jesus era um homem santo Nunca viu uma mulher na vida Na despedida Na hora do casamento Na anúpsia Maria madrinha tira a roupa Ele olha Meu Deus que ferido horrível Voou um milagre Festa Ela vira Barbie Não tá aí neném Mas não é Os caras não conseguem acreditar Eu não acredito que Jesus casou Eu tô acredito que ele andou na água Meu irmão Eu não acredito que ele casou Casou até Porra E deve ser difícil Ser filho de Jesus Deve ser uma pressão Muito grande Cara Porque a Maria Rita É filha dele e Regina Já é uma pressão escrota Imagina filho de Jesus Aleijado lá Ô teu pai me curava Tá um merda Então vai me curar Me cura aqui seu merda Porra Tá bem pior Aliás o Natal está chegando O Murilo entende bem de Jesus Porque ele nasceu em Belém O Natal está chegando O Dieguinho para de mexer o saco Pedindo terno de Natal Ele vai lá no Twitter Fica mendigando isso Não vai ter Tá legal? É uma data muito especial Gostaria do meu terno de Natal Não terá terno de Natal Nós voltamos já já Com mais Rodada da Noite E aí E aí E aí E aí Obrigado.